O gol do Corinthians acaba de chegar ali com o Abel Neto, Wagner Love. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, boa tarde, Thiago. É, o Wagner Love chegou aqui, com certeza mais aliviado, mais leve, mais leve, sem as tranças e sem o peso. Porque fez o primeiro gol, acabou aquela ansiedade, né? Acabou, acabou a ansiedade. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde, Thiago. Quando a gente entra no jogo com muitas coisas, as coisas acabam não acontecendo, né? Então, acho que esse jogo foi o jogo que eu tava bem mais tranquilo, só preocupado em jogar, em jogar bem e procurar fazer o melhor pela minha equipe. Então, acho que quando eu entrei com esse pensamento, quando eu entrei tranquilo, que eu vi que eu tava tranquilo, eu sabia que o gol nesse jogo ia sair, foi o que aconteceu. E fiquei muito feliz pelo gol e pelo Corinthians ter vencido, conseguindo os três pontos. Teve até um susto, aquela pancada com o jogador, né, do adversário. O bigode esconde um pouco, ele tá só com uma cicatriz, mas já tá bom, né? Tá, tá, tá. Tomei quatro pontinhos aqui. Nunca tinha tomado ponto, primeira vez, quatro pontos, tá um pouquinho roxo aqui o olho, mas nada que me prejudique aí eu continuar trabalhando. Como que foi pra vocês, pro time do Corinthians, passar por essa semana, essa maratona? Óbvio que o Tite fez um revezamento entre os jogadores, mas mesmo assim, é cansativo pro corpo, pra mente, um jogo depois do outro? É cansativo, é cansativo sim, mas acho que o Corinthians tá de parabéns pelo elenco que tem. A comissão técnica, então, nem se fala. Procuraram fazer um revezamento. Eu acho que quando tem um trabalho bom dentro do clube, as coisas começam a acontecer. Então, foi o que aconteceu. O Tite procurou fazer um revezamento. Esse revezamento deu certo, que é como ele fala, não tem reserva, não tem titular. Todos os jogadores vão estar sempre à disposição. Então, a gente treinamos muito durante essa semana, se dedicamos e por isso conseguimos aí um 100% de aproveitamento em todos esses jogos. Obrigado ao Wagner, que daqui a pouco vai fazer uma boa ação, entregar ovos de Páscoa. Mais de 300 crianças estão aqui aguardando. E só uma última informação, Gil e Elias já chegaram hoje e treinaram tudo certo no Corinthians pro jogo de quarta-feira contra o Danube. Tchau. Tchau, tchau.